Fala pessoas e não pessoas, as coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! Eu sou Antônio Anny Rodrigues e tenho um convite a te fazer. Vamos dominar o mundo? Vamos! Então começa se inscrevendo no nosso canal. E pra começar este vídeo, antes de dizer do que vamos falar, eu quero mandar um abraço todo especial pra Amanda Vieira e o Marconde Ramos, que estão juntinhos conosco, os inscritos e sempre compartilhando e curtindo tudo que tá por aqui. Ó, Big Bang Theory, cara! Depois que o Sheldon fez sexo, eu pensei, poxa, isso é o fim da série? E cara, pra minha dor, pode ser o fim da série? Sim! Aí eu fui olhar na internet e descobri que muita gente tá com o mesmo medo. E foi chegando, a coisa foi virando uma bola de neve, foi virando uma bola de neve, chegou até ao pessoal da produção da série, inclusive ao co-criador de Big Bang Theory. E eles mandaram umas respostas. E foi divulgada no The Hollywood Reports. Aí o showrunner da série falou o seguinte, Eu acho que sim, pode ser o último episódio da série. Eu não posso falar sobre o futuro em nome da equipe, mas essa é certamente uma possibilidade. A realidade é que talvez a décima temporada será o ponto final, mas a real resposta é que eu não sei. Tudo que podemos fazer é seguir episódio a episódio. Tem tanto caminho ainda pra vir pela frente? Isso foi a resposta do showrunner Steve Molaro. Molaro, eu acho que é assim que se fala. Steve Molaro. Então, ele falou isso, que ainda tem muito episódio, mas pode sim ser o último episódio da série. Cara, muito bom Big Bang Theory. Eu não queria que acabasse agora. Mas vamos lá. Já o co-criador da série, o Chuck Lorre, ele falou o seguinte, Ele tem um olhar até mais otimista da coisa. Eu nunca imaginei que teríamos nove temporadas. E aqui estamos. Eu não vou tentar adivinhar quantos anos ainda teremos. Se todo mundo estiver se divertindo e o show ainda for algo que nos deixe orgulhosos, vale a pena continuar. Então, a nona temporada acabou, décima temporada já está pronta pra chegar, pode ser a nona, pode ser a final, pode. Mas, ainda se estuda o fato de que se muita gente estivesse agradando da série, pode se continuar sim. Até porque os anunciantes gostam da faixa etária que a série atinge. E a série é uma das que mais atinge o público de 18 ou 49 anos, na atualidade. Então, por que problema de dinheiro não vai ser? Problema de dinheiro não vai ser. Então, pode ter outros motivos e tal, atores querendo fazer um outro segmento aí na carreira, e deixar os personagens, porque às vezes cansou de emprestar sua imagem a eles. Não sei. Mas, pelo menos por falta de dinheiro, eu acho que os patrocinadores não vão dar pra trás. Mas é isso. Mesmo que acabe, décima temporada sendo a última de The Big Bang Theory, eu vou continuar assistindo, tá ligado? E se acabar na décima temporada, eu volto pra primeira e assisto de novo. Né? Eu vejo o Chaves até hoje, cara. Né? E me divirto do mesmo jeito. Porque, principalmente, me identifico muito com as coisas desses personagens. Esses personagens, a gente acompanhou, a gente que gosta, acompanhou uma evolução muito grande deles. E acompanhou também uma libertação dos nerds que são parecidos com eles e que já passaram por situações parecidas, de se tornarem esquisitos por gostarem desse tipo de coisa. Inclusive, somos desse jeito. Não só eu, como algumas pessoas que estão assistindo e outras pessoas também que fazem parte aqui desta rede, né? Desses youtubers que falam deste assunto. Como o Leste, eu falo sempre, o Explodir de Cabeças, o Vlog Rock. E outros, o Johnny, que tá nos vendo e participando sempre também. Então, é isso que aconteceu. E o Big Bang Theory continua nos fazendo esse bem. Que é botar pra fora, de uma maneira cômica, aquilo que a gente sempre quis dizer, né? Então, vamos esperar que Big Bang Theory ainda continue. E se acabar, também não tem problema. Eles vão viver eternamente na nossa memória. Pra quem tem aí, Netflix, que ainda não tem Big Bang Theory. Mas, a gente pode ver também na internet. Ainda tem vários lugares aí. Tem box de DVD aí à vontade pra você comprar e se divertir. Quantas milhões de vezes você quiser. Agora, vou ficando por aqui. Essa notícia já deu. Até a próxima e fui!